Fala players, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta com o MTA, mano E seguinte, eu tô aqui, mano, num servidor novo que eu vou começar a gravar nele Que é o Brasil Vida Louca Roleplay Ele já tá no início, velho, tipo, ele ainda tá em fase de desenvolvimento, tecnicamente E ainda tem só alguns players nele, sabe? Tá em fase beta E, mano, eu vou ser basicamente, mano, o... um policial aqui E essa aqui é a minha base Só que eu não consigo abrir ainda Top Enfim, eu tô com essa skin aqui, velho, que é a skin que você começa Tudo mais E vamos mostrar aqui um pouco do servidor, né? Ali era pra ser minha base, só que... É minha base, no caso Nossa, velho, a base é flutuante, é sério isso? Nossa senhora Top, hein? Tá bom, mano, já que eu não consigo pegar a tag, velho Eu vou mostrar pra vocês a agência de empregos e a concessionária Vamos lá, então Vamos a pé mesmo, né? Eu queria ir na base, velho Pra pegar o carro, sabe? Mas... já que não dá Então, mano, vamos ali na concessionária Pra gente ver os carros, mano Que eu acho que deve ter muito carro top aqui, tá, mano? Então vamos lá ver como que são os carros Pra ver qual que a gente vai comprar Pra nós dar um rolê Porque, como vocês podem ver ali, mano Eu tenho 100 mil na conta, mano Então, dá pra fazer uma brincadeirinha aqui, né, velho? Então, vamos lá Ó, que louco Top, nossa, velho Mas é muito caro Fusca, 10 mil Nossa, mano Tinha que ser uns 5 mil, velho Ah, nossa Ô, o mais caro é esse aqui, hein? Você é louco Esse aqui é tipo batimóvel Só que... Talvez avançado Não, velho O batimóvel é mais bonito Esse aqui não é feio, não, velho Ih, duas cores, você é louco Ah, tem o meu em W8 Esse aqui Frontier Celtinha Sonata Palio? Como assim, velho? Como assim palha é assim? Eita Fusca Goleta Ok Combi Ah, CBR Tiger Hornet GS GCG Ok Mano Gostei desse aqui, velho Só que é muito caro, velho Nossa Vou pegar esse palho aqui, velho Que disseram que é palho Mas eu não sei onde Mas beleza E eu não consigo mudar a cor dele Não consigo mudar a cor dele não, velho Ah, mas eu gostei desse carro, velho Na moral Vamos pegar o outro Ok Celta, mano Não queria um Celta Tá bom Vamos ao Sonata, então Vamos pegar o Sonata Que já dá pro gasto, né Vamos pegar um vermelhão assim, ó Olha Chique, hein Top, mano Top Agora vai dar pra gente conhecer um pouco O servidor, né Olha Olha, velho Stop, mano Top, top Ah Vamos ver aqui Dá uma olhada no mapa, velho Olha É, vamos na agência de empregos, mano A agência de empregos é naquele mesmo lugar lá que vocês conhecem Vamos lá, então Olha, mano O servidor, ele tá muito bom, tá Ele é ótimo pra computador fraco Seu computador tem, sei lá, 2GB de RAM Talvez rode Não sei, né Porque geralmente MTN não roda em computador muito fraco, não Mas Talvez rode Tá bem otimizado Mas eu não vou meter o louco aqui e falar que roda em Telcel 2GB de RAM E sem placa de vídeo Porque aí também já é falar mentira e fazer clickbait, ainda não Mas roda, velho Roda no computador fraco A centralante RP tá vazia Eita O cara tá me seguindo, é uma impressão minha, velho E tá me seguindo, velho Beleza Eu acho que aqui a agência de empregos Não sei direito Parece que é aqui, velho Parece que é aqui Ok, vamos ali então Vem Hum, aqui mesmo, olha Legal, velho Tem cartilha de trabalho Olha, respondi duas perguntas Você já foi preso Não Você comprou o ensino fundamental Sim Meu gênero Masculino Não Solteiro Top Beleza Não, já respondi, velho Ok, agora os empregos Carregador Lixeiro Pizza boy Correio Mecânico Motorista Uber Minerador Pescaria Marinheiro Pulverizador E mano Leiteiro Mano Eu sempre quis ser leiteiro nesse jogo No MTA em geral Mas vamos começar aqui com o básico Mano Que é como vocês vão começar, né Que é o emprego de carregador Beleza Agora a gente sai aqui Vai no local que tá marcado no mapa E cadê o local marcado no mapa Cadê Cadê o local marcado no mapa, velho Não tô vendo o local marcado no mapa Então gente, seguinte Como não tem o local marcado no mapa E eu ainda não sei como que faz isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá pra minha base E mostrar pra vocês o RP de policial, né Que aí eu mostro a minha viatura As armas E tudo que tem lá dentro Beleza Então vamos pra lá agora Ok, vamos ali agora Eu não sei porque essa porta tá abrindo, velho Mas beleza Vamos ver agora Vamos ver agora as skins Vamos ver se tem skin, né Vamos ver Skin Ó Não Não Top Não É, alerquina Não 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 Nossa Nossa, isso aqui é top, velho Até agora é melhor Nossa Zé droguinha demais Não Nossa Playboy demais Playboy literalmente é coelhinho do Playboy, entendeu Um Top Vou ficar com esse aqui, velho Top, mano Top Ele tem os skins Beleza Beleza Vamos tentar ir lá na base, velho Mano Por algum motivo, velho A porta, velho Não quer fechar, mano Fica aberta toda hora Não tô entendendo isso, velho Mas beleza, mano Vamos dar uma volta por aí E depois a gente vai pra base Vamos lá, então Ô, peraí O que que eu tô fazendo, velho Os caras de facção, mano Vai dar ruim isso, velho Já avisei que vai dar merda isso, mano Tô falando Beleza É, mano Mas eu vou dar uma seguidinha aqui neles de leve, sabe E torcer pra não dar ruim, né Torcer pra mim não morrer Vamos ver no que dá isso aqui É Tira não, tira não, tira não Ai, carai Atira não Porra Queria interagir Porra Banheira Não Ah, não, velho Pera Ele chamou meu carro de banheira Ele chamou meu carrão O meu sonata de banheira Eu espero que não, velho Espero que eu seja encanado Talvez eu seja enganado Não, não tô enganado É ele mesmo Ele manda Nossa Ah, beleza Vamos ver aqui Alguém mandou mensagem Vamos ver quem Ok, velho Eu não tô entendendo muita coisa, não Ah Beleza Ele tá falando de abrir o portão da base Eu sou alerta Eu não entendi Tranquilo Tranquilo Então vamos lá Vamos lá, então Que agora o bagulho vai ficar louco Minhas portas vão ficar abertas mesmo Oh, mano Mas o cara chamou meu carro de banheira, velho Um carrão desse Eu fiz questão de não comprar a fusquinha Igual eu sempre compro Eu comprei um carrão desse Vermelhão Nossa, velho Sacanagem, tá, velho Chamou meu carro de banheira Mano, mas não faz sentido Chamar meu carro de banheira, não, velho Na moral Tipo Por quê? Mano, vai Se você tá gostando do vídeo aqui, velho Eu tô com Meio Difícil aqui, tá Tá meio difícil, velho Porque essas portas aqui não fecham, velho Meu Deus, mano Pera aí Vamos entrar em cada porta Pra ver se fecha, né Pra ver se fica fechado, né, mano Porque, pelo amor de Deus, mano Assim não dá, velho Beleza, agora eu acho que vai Ok, agora vamos lá Mano, eu já mostrei basicamente Quase tudo, né, velho Porque, tipo assim Os empregos eu mostrei Mostrei os carros E agora eu vou mostrar um pouco do que eu vou fazer nesse RP aqui, né Que é o RP de policial, basicamente Vai ser top, mano Eu espero que seja, né, mano Vamos crescer esse serve aqui Pra ele crescer com tudo, né, nós É Mano, só não ficou muito certo Essa base aqui no meio da rua, né, mano Tipo, tá bom Pode passar do outro lado, mas É, beleza Então, velho Sejam bem-vindos A base do policial strike, mano Seguinte Agora pra abrir a base A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que colocar ali FT Copom Que é basicamente Força Tática Copom A gente coloca ali A gente coloca ali Para abrir a base Ah, acertei E, mano Aqui está a nossa base, velho É louco, mano Nossa senhora, velho Pera aí, mano Vou mostrar aqui tudo, né Nossa senhora Pera aí Vou fechar a base aqui Mentira Eu vou fechar não, velho Porque eu não sei como fecha Então depois eu vejo lá Como que fecha, beleza Vamos ali ver o que que tem Aqui dentro dessa base, mano Ah E aí Aqui tem o que? Não sei Aqui tem A motinha Nossa senhora Ó Ah Beleza Top, mano Top, top, top E aqui provavelmente Você quebra a moto Sim Aqui tem Aqui tem Nada Mas aqui tem Ah, moleque Nossa senhora Você está doido, velho Nossa Patrão demais Filho Olha Mano, bonita viatura Tá Curti, velho Então já sabe Se fizer merda aqui nesse servidor Policial strike Eu vou te prender Meio contraditório, né Nesse servidor aqui Eu vou ser policial E no BCG Eu sou ladrão Mas é nóis Ok Vamos lá Aqui Provavelmente quebra Quebrou, beleza Agora aqui tem mais coisa, velho Hum O louco De motociclista, né Pra dirigir a moto De policial normal Nossa senhora E Outro policial normal Nossa senhora Aqui tem colete Paraquedas Nossa Mais arma 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 Nossa senhora Velho Ô louco Fih Aqui tem algumas coisas Provavelmente pra você Ouvir uma música E tal Top, mano Top Top Ok Vou Olhar aqui Bom Eu já olhei ali, né As skins e tudo mais Aqui tem o que Hum O que seria Isso, mano Se for helicóptero Mano, cadê o helicóptero Ah não, velho Cadê o helicóptero, mano Ah, mano Eu quero helicóptero, velho Na moral Cadê o helicóptero, mano Eu quero fazer patrulha Beleza Vamos ver aqui Ah, ok 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 Que seria isso aqui Não sei ainda Beleza, velho Eu acho que a base É basicamente isso Mano, muito top, tá Nossa senhora, velho Top, mano Top Olha só Força tática Top, mano Top Força tática Vamos pegar o carrinho aqui Vamos fazer patrulha E mano Pra quem tá se perguntando Se eu vou continuar gravando no BCG Bom Eu não vou Porque simplesmente O dono de lá, mano Ele me baniu Me baniu por um motivo Mais besta Impossível Então, mano Eu não sei se eu vou continuar Que nem esse servidor, mano No Brasil Vida Louca Eu vou ficar gravando Em alguns servidores aleatórios Por um tempo Até eu pegar um servidor Que eu vou ficar Assim, ó Fixamente, beleza Mas eu não vou continuar No BCG Porque não tem como, mano Não tem como Me baniram E é isso aí, velho Vamos ver o que que tá aqui Nesse servidor aqui Que eu acho que esse servidor aqui Tem muito futuro E é isso aí Mas, mano Agora vamos falar sobre Esse servidor aqui, velho E o que eu tenho que falar É que Servidor tá muito bom, velho Na moral Parabéns aí aos desenvolvedores, tá Aqui tá muito top Kawan Cronos Os carinhas aí Agora que eu não vou lembrar o nome Mas tá top mesmo Tá muito top Só falta gente, né, mano Porque tem pouca gente aqui E tem também uma coisinha Ou outra pra melhorar, sabe Mas isso aí é com o tempo, mano Mas, ó Tá muito bom Tá leve Tá leve, mano Porque não tem muita gente também Mas Eu acredito que com o passar do tempo Quando eu tiver mais players aqui Vai continuar leve, mano Porque o servidor Tá bem otimizado E outra coisa, mano Tem que aprender a ser policial também, velho Porque, tipo assim Eu ganhei minha tag Eu tenho minha base Eu sou basicamente policial Mas eu não tenho Formação de policial Então isso aí eu vou fazer Mano, aqui eu não vou assaltar lojinha, tá Aqui eu não vou Fazer nada disso, velho Eu vou aprender Que é assaltar lojinha Aqui vai ser basicamente Um vida de policial, mano A vida do policial strike Curtir, mano Curtir Isso aí vai ser o nome da série aqui Nesse servidor Fazendo patrulha aqui, né, mano Pra ver se acontece alguma coisa Ó, por enquanto, velho Tudo tranquilo, velho Tudo tranquilo por enquanto Nós tem que ir na manchonete, né, mano Que que é isso aqui Opa Ah, parece ser um posto de gasolina É isso? Sim Ok, só tem como encher o tanque Ok É Vamos lá O sistema aqui é top também Ó, tem alguém me perguntando Onde fica o emprego de carregador E eu não tenho a mínima ideia Nossa, tem radar também, velho Só que eu sou policial Não recebo multa, mano Top, velho Top, top Aqui, pelo que eu vi É o Detran, né Vamos dar uma olhada ali Mano Olha essa viatura, velho Mano Olha que top, mano Oh, e olha essa skin Velho Sem nem o que dizer, velho Top demais Policial pode usar sniper, velho Oh, não sabia não Ah, beleza Ok Aqui é o Detran, mano Você pode pagar pelas multas Top Tô com alguma coisa na mão, mano Mas eu não vi o que é, não Mas eu tava com alguma coisa na mão Beleza Aqui, mano Parece uma loja de roupas Que você pode assaltar Não sei, velho Não sei Ó, o servidor tá lagando um pouco, velho Mas é por causa do meu computador, tá Talvez o seu rod é melhor Também porque eu tô com as texturas ativas Mano, seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom Se você gostou, deixa muito like aí, tá bom Se for novo, se inscreve no canal Esse servidor aqui, velho Ele é muito bom Ele tá em fase de desenvolvimento Então talvez não esteja tão completo assim Mas em breve, velho O servidor vai ficar top de linha, tá bom Então, aguardem Porque o servidor vai ficar muito bom E eu vou gravar aqui com vocês Pra mostrar tudo Do bom e do melhor desse servidor Porque diferente de outros aí Esse aqui eu acho que não vou banir sem motivo não Beleza? Então, é isso aí, mano Se inscreve no canal Se você for novo E bora vir pra cá pro VL, mano Beleza? Bora aí, todo mundo E é isso aí, mano Então, até o próximo vídeo E falou Fui!